Com 64 anos de idade, Maria Antônia tem uma história que se confunde com as lutas do movimento negro e de mulheres. Ela nasceu e se criou na ilha de Camaputiú, no Maranhão, uma comunidade remanescente de Quilombo. Lá também coordenou um grupo de mulheres quebradeiras de coco. E foi a luta pela terra e pelo empoderamento das mulheres que trouxe Maria Antônia até Brasília, para receber o prêmio de direitos humanos. Hoje eu estou sendo premiada por causa da luta, porque não me acomodo e nem a minha comunidade. Fábio representou o Conselho Nacional do Ministério Público, premiado após o lançamento de uma cartilha, com informações sobre direitos dos jovens. A ideia é justamente a iniciativa do João Cidadão, que é conscientizar os jovens em nosso país sobre os direitos fundamentais. De que maneira ele pode ter acesso a esses direitos e, portanto, exercer com maior responsabilidade a sua cidadania. O prêmio está em sua 22ª edição e reconhece o trabalho de pessoas e entidades na defesa dos direitos humanos. É a maior condecoração do governo federal no setor, que também tem como objetivo fortalecer a cultura do respeito e incentivar práticas que transformem a sociedade. Cada qual dessas pessoas é uma referência, um ícone na luta por direitos e por justiça, no repúdio às violências e por permitir as ações transformadoras e emancipatórias. Para o ministro da Justiça, o grande desafio é colocar os direitos em prática. O grande desafio nosso é colocar tudo aquilo que nós conquistamos arduamente, ano após ano, década após década, conquistamos os diversos diplomas legais, colocar na prática, colocar para que cada um, cada pessoa tenha o respeito à sua dignidade, tenha respeito a todos os seus direitos essenciais, para que haja efetivo respeito aos direitos humanos. Há mais de 40 anos, Maria atua na área do envelhecimento. Hoje, é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, entidade presente em 24 estados, que leva informação e apoio às famílias com a doença. Trabalho reconhecido com a premiação na categoria Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu acho importante a pessoa ser homenageada enquanto está viva, né? Porque sente o sabor, sente o efeito do teu trabalho, se sente gratificada e é maravilhoso.